Hoje eu faço o review do meu Zenfone 3. Fala pessoal, eu sou o André e essas aqui são as minhas redes sociais que estão aparecendo. Então já me segue lá, se inscreve no canal, essas coisas todas. E eu estou aqui hoje para falar um pouco mais para vocês sobre a minha experiência de uso com o Zenfone 3. O Zenfone 3 foi lançado no final de outubro, eu estive lá para poder acompanhar o lançamento do aparelho lá na Zenvolution. Se você não viu nenhum dos vídeos, eu vou deixar linkado aqui de alguma forma para vocês verem. E hoje eu vou falar um pouquinho mais da minha experiência de uso com o Zenfone 3. Eu já fiz um vídeo falando da bateria dele, já fiz um vídeo falando da câmera dele, mas fiquei deixando, deixei de lado na verdade alguns pontos principais do uso do Zenfone 3. E eu estou aqui hoje para poder falar um pouco mais da minha experiência de uso, detalhar melhor cada um dos pontos que geralmente eu detalho nos reviews que eu faço. Vamos começar falando da bateria, que é uma das coisas mais incríveis do Zenfone 3. O Zenfone 3 tem uma bateria que comigo durou, vai, 7, 8 horas de tela ligada. São baterias que hoje, aliado com o processador, logicamente, com o processador M25 da Qualcomm, dá uma autonomia de bateria muito legal. Antes, na versão anterior do Zenfone 2, era impossível eu conseguir tanto tempo assim de tela num celular. E os aparelhos que eu testei, os aparelhos que eu venho testado, só um deles conseguiu bater o Zenfone 3 em quesito bateria e você já deve saber qual que é. A bateria do Zenfone 3 é realmente incrível. São 3.000 mAh num processador que consome muito pouca bateria, tem uma memória RAM aí que dá para você trabalhar e tudo mais, você não fica estressando muito o celular. E, poxa, aliado a isso, ainda tem o Quick Charge 1.0, né, uma tecnologia da Qualcomm que permite que você carregue o seu smartphone de uma forma muito rápida. Então, com certeza, é um dos aparelhos com a bateria que eu vou te decepcionar. A bateria do Zenfone 3 está em um dos poucos smartphones do mercado que aguenta em um dia completo de uso. É realmente incrível. Vamos falar agora um pouquinho do design do Zenfone 3. O design do Zenfone 3 tem traseira de vidro, frontal de vidro, obviamente, e as duas com tecnologia 2.5D da Gorilla Glass. Essa tecnologia 2.5D nada mais é do que essa curvatura aqui do lado do aparelho que permite um conforto melhor na pegada. Isso aqui é muito legal. O Zenfone 3 tem essa tecnologia, essa feature de design, por assim dizer, E, poxa, é realmente muito confortável de usar o Zenfone 3. Um pequeno ponto que não me agrada tanto é que ele escorrega um pouco. Então, você precisa, se você é um cara desleixado e tudo mais, você tem que usar ele com a capinha para poder garantir que ele não vai escorregar da sua mão e tudo mais. Eu tenho usado uma capinha, não gosto tanto, mas, poxa, não quero deixar o telefone quebrar também. O vidro é um dos materiais mais frágeis do mercado e eu não quero correr o risco de deixar ele quebrar, obviamente. Um dos lados do aparelho tem o botão de ligar e o botão de volume mais e menos. Do outro tem a gaveta híbrida, a polêmica gaveta híbrida, que eu realmente não entendo por que a polêmica. Na parte de baixo tem o conector USB-C, que faz a carga rápida e também conecta ao computador, obviamente. A caixinha de alto-falante e, na parte de cima, o P2. Voltando na parte da gaveta híbrida, eu pergunto por que ela é tão polêmica. Poxa, o aparelho tem 64 GB de memória interna. Geralmente, as pessoas não usam isso tudo e, se você realmente precisar usar mais do que isso, tem o chip de memória, tem o cartão de memória ali para você usar, que vai até 2 TB. Ah, André, mas se eu uso o cartão de memória, eu não consigo usar dois chips. Poxa, meu amigo, você tem que escolher, realmente. Ou dois chips ou o cartão de memória. Mas os concorrentes dele não têm 64 GB de memória interna. 64 GB é coisa pra caramba. Dá pra você fazer muito vídeo em 4K. Inclusive, toda a minha cobertura do Zenfolution foi gravada com ele em 4K. Então, eu guardei quase dois dias de gravação na memória interna do aparelho. E foi muito tranquilo, foi muito legal usar. Não teve problema, não teve problema mesmo. Aí, eu deixo uma pergunta pra você. O Zenfone 3 com 64 GB de memória interna ainda precisa de um cartão de memória? Precisa mesmo? Ainda no quesito design, a gente tem uma tela que full HD é uma tela muito brilhante. É a tela mais brilhante do mercado hoje nessa categoria de smartphones, né? Categoria intermediário. A tela é muito legal de usar. Inclusive, embaixo do sol, ela não fica escondendo muito os detalhes da tela. Eu uso o aparelho diariamente e eu não consigo notar um momento em que eu não consigo ver o que está na tela do smartphone. Alguns smartphones têm essa tecnologia de brilho um pouco pior, por assim dizer. Eles não chegam no brilho tão alto assim. Então, você tem que ficar escondendo ali o celular pra poder ver o que está na tela e tudo mais. E não é o caso do Zenfone 3. No Zenfone 3 isso não acontece. E, é lógico, isso é por causa do brilho da tela, essas coisas todas. Um outro quesito que eu costumo abordar aqui nos meus reviews é a parte de câmera do aparelho. A câmera do Zenfone 3 grava em 4K, 30 frames por segundo, grava em 1080p 60, ou seja, 60 frames por segundo. Dá pra fazer até uma câmera lentazinha ali, se você quiser, se você souber editar isso depois. E é muito boa. A abertura de 2.0 e a resolução de 16 megapixels dão ao Zenfone 3 um conjunto ótico muito legal. Você ainda tem lentes da Sony, que são os melhores lentes do mercado hoje. Os melhores smartphones hoje, em quesito câmera, usam esse conjunto de lentes. O Zenfone 3, com certeza, tem uma câmera muito legal. Ele tem até sensor de cor, você consegue fazer... Cara, sensor de cor, sensor de contraste. Qual smartphone hoje, nessa categoria, na categoria intermediária, que tem esse tipo de tecnologia? Poxa, o Zenfone 3 é um aparelho muito legal, focado em câmera. Inclusive, um dos pontos de marketing dele é porque ele foi feito pra fotografar. Várias fotos que eu já coloquei no meu Instagram foram tiradas com ele. Todo mundo elogia muito o Zenfone 3. Mesmo quando eu não coloco, o pessoal fala, poxa, foto do Zenfone 3 muito legal e tudo mais. É muito bacana. De verdade, o Zenfone 3 tem uma câmera que vai te satisfazer nos principais pontos. Inclusive, fazendo fotos noturnas. Um único ponto aqui que não tem me agradado tanto é na hora da gravação de vídeo, onde eu tô mexendo a câmera e tudo mais. Ah, inclusive ele tem sensor de estabilização óptica. Olha que legal. Mas, quando eu tô gravando, ele perde o foco em alguns momentos. Eu fiz um comparativo do Zenfone 3 com outro smartphone, que tá aqui no meu canal já. Vou deixar linkado aqui de alguma forma. E vocês veem que, em algum momento, ele perde o foco um pouquinho. Eu acho que isso pode até ser consertado, arrumado de alguma forma, nas próximas atualizações de software dele. Porque você vê que ele não consegue detectar a minha face direito e ele perde o foco. É basicamente isso. É só uma questão de software pra poder ajustar o foco muito bem. Mas, de resto, em termos de alcance dinâmico, em termos de velocidade do obturador, de contraste, de brilho, de abertura... Cara, é muito legal. Tá mais do que provado que o Zenfone 3 tem um conjunto óptico, uma câmera muito boa pra você fazer suas fotos, vídeos e... Enfim, é muito legal, de verdade. Um outro ponto que eu costumo ressaltar aqui nos meus vídeos é a questão de usabilidade dos celulares. A questão é do Android mesmo. O Zenfone 3 usa a ZenUI 3.0. É um software modificado pela ASUS pra que te dê algumas opções a mais de uso. Então você consegue ter alguns atalhos, algumas features que você só consegue instalando a ZenUI 3.0. A ZenUI 3.0 é a evolução do que tinha no Zenfone 2 e ela veio muito legal. Se você reclama que tem muito software instalado e tudo mais na memória interna do smartphone, Nesse aqui, na ZenUI 3.0, você consegue tirar o telefone. Você consegue tirar o discador e colocar outro se você quiser. Isso é muito legal. Na geração anterior do Zenfone 2, tinha muitas reclamações a respeito do software embarcado que não permitia que você desinstalasse e tudo mais. Aqui na ZenUI 3.0, eles arrumaram uma forma muito bem clara e muito bem definida de que o software pode sim ajudar, o software personalizado pode sim ajudar no desempenho do smartphone. Ele tem até um gestor de alto início que você consegue bloquear os aplicativos na hora que ele está ligando. Então, por exemplo, imagina que você instalou um joguinho aí e ele fica atualizando no background do celular e consumindo bateria, consumindo memória e tudo mais. Você consegue ir lá e bloquear esse aplicativo para que ele não gaste mais memória do seu smartphone. Isso é muito legal. Além disso, tem aquela opção de dois toques na tela para ligar, dois toques na tela para desligar. Tem o launcher que é totalmente personalizável. Você consegue editar até os ícones dos aplicativos. Isso é muito legal. São poucas personalizações de Android que permitem fazer isso. E tem também essa gaveta de atalhos personalizável que tem um charme todo especial. Eu, inclusive, instalei um tema por fora, não é o tema oficial. E aí vocês conseguem ver como fica mais coerente para mim, coerente para o meu uso. Além disso tudo que eu estou falando, o Zenfone 3 ainda tem algumas features muito legais. Por exemplo, eu consigo desbloquear o meu smartphone só tocando nesse sensor de impressão digital aqui e ele já fica desbloqueado. Uma outra coisa muito interessante é o áudio hi-fi. E você tem uma saída de áudio no P2, inclusive, para devices compatíveis com essa tecnologia, né? Você consegue uma qualidade melhor no áudio. Então isso é muito legal para os audiófilos aí. Já é uma feature muito interessante para ter no smartphone. Bom, eu já falei aqui da câmera, da usabilidade, da bateria e de algumas outras features do Zenfone 3. Eu espero que eu tenha tirado as principais dúvidas de vocês. E se tiver uma dúvida ainda depois desse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu sempre estou respondendo. Sempre quando eu posso, eu estou respondendo os comentários. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, deixar comentário, essas coisas todas. Clique nas minhas redes sociais e me acompanhe por lá também, porque eu sempre estou fazendo coisas no Instagram principalmente, no Twitter, essas coisas todas. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau.